O mês de dezembro está chegando e a movimentação esperada para Rio das Ostras nesse verão é muito grande. Nesse período, a Guarda Municipal da cidade vai atuar como polícia e terá alguns poderes de ação. A medida gera polêmica nas ruas. Quem traz esses detalhes, essas informações, é a Beatriz Pires. Veja aí. A partir de dezembro, os agentes da Guarda Municipal vão começar a montar e a prender veículos irregulares nas ruas de Rio das Ostras. A medida já foi tomada em outros anos, como 2009 e 2014, e mesmo assim, ainda não é consenso entre a população. Acho que para fazer uma coisa assim, teria que ter uma orientação muito boa de algum capitão, algum tenente, algum coronel, para poder esses homens saírem para a rua, para que não haja mais uma agressividade maior ao trânsito. Já outros acreditam que esta decisão fará diferença na segurança da cidade. Eu não estou não, mas eu acho muito bom, interessante, porque fica melhor mais o trânsito, mais ok, né? Aqui é sempre as guardas que sempre estão rodando, né? As polícias também, mas a união faz a força. O convênio que foi firmado entre o Estado e a Prefeitura no ano de 1999 foi renovado em 2017 e deu aos agentes municipais a possibilidade de qualquer meio de fiscalização, sejam elas conjuntas ou separadas. Em nota, a Secretaria de Segurança explica que a Guarda Municipal irá exercer suas funções de acordo com os termos previstos nas leis e dará início às ações com o intuito de diminuir e combater os assaltos na cidade. É uma medida bastante questionável, a gente sim precisa de mais segurança, com certeza, mas será que a Guarda Municipal teve o preparo específico para ter esse poder de polícia? É isso que a população fica com receio. Obrigado. Obrigado.